Música Sejam muito bem vindos a mais um fascículo e vejam só a qualidade destes passeios aqui nesta avenida estão a ver daquele lado este lado está melhorzinho que puser ali gravilha e agora vejam este estão a ver o pântano que isto fica quando daquele lado a maior parte do sítio não tem passeio e o que tem está todo partido é quase impossível caminhar ali e estes de terra nos dias de chuva fica um autentico pântano e aquilo é impossível caminhar para ali a não ser de galochas e como veem a estrada não é larga o que acontece é que no inverno num gajo de beço obrigado a caminhar pelo asfalto e de noite aquilo não tem luz não tem iluminação nenhuma aquela avenida aquilo de noite não tem luz nenhuma um gajo vê-se obrigado a caminhar pelo asfalto e aquilo não é largo se vierem dois carros se conseguem cruzar se for alguém a caminhar no asfalto ou seja do lado que formos a caminhar no asfalto do lado que formos a caminhar o carro que vier de frente tem que parar porque se ver um carro em sentido contrário não cabe e aquilo tem é o acesso ali ao apiadeiro de franceles com a abertura ali do centro de reabilitação começar a ter muito mais muito mais uso de pessoal a pé porque há muita gente que vem trabalhar de comboio tenho ali um colégio um colégio profissional uns cursos profissionais não sei muito bem o que é que não sei o que fazem lá mas há ali muitos adolescentes a usar o comboio para vir para a escola e a Câmara de Gaia está à espera que alguém morra atropelado para ver se resolve aquilo ah, nesta terra dinheiro para tudo menos para o que é para o que é para o que é para o que é essencial pá, aquilo nem precisava nem precisavam de fazer uns passeios em condições bastava espalharem ali um bocado de gravir de brita pelo pela terra para aquilo não não ficar enlameado que já dava para caminhar dava para desarrascar depois o problema é que depois não dava para quem precisa de levar carrinhos de bebés ou assim não dá não dá mesmo os passeios que estão ali feitos foram os proprietários das casas que os fizeram e alguns já estão há uns anos e foram feitos em cimento e as raízes das árvores partiram o cimento todo e aquilo pá uma pessoa de cadeira de rodas ou que tenha que empurrar um carrinho de bebê é impossível não dá não dá para andar no inverno agrava-se por causa dos pântanos que se formam nas bermas não é portanto e aqui há dinheiro para fazer piscininhas de água quente na praia no verão para água salgada e tal há dinheiro para fazer praias para os cãezinhos há dinheiro para pôr ali luzinhas de Natal com fartura há dinheiro para tudo menos menos meia duzento de euros para arranjar ali os ali os passeios e eu como digo eles devem estar à espera que alguém morra atropelado para 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 resolver aquilo e a mim parece uma coisa de resolução simples mas pronto mas está assim aos anos e ninguém faz nada não sei muito bem qual é a dificuldade gostava de ser esclarecido mas já já perguntei várias vezes ao presidente da Câmara nas redes sociais porque a razão é que não tratam daquilo mas ele é socialista não liga a plebe simplesmente não responde eu a pensar que os socialistas que eram eram a voz do povo mas afinal não cá em Gaia não o socialismo do do Eduardo Vitor não faz com que ele não liga a plebe no Facebook ou nas redes sociais do do presidente não não há respostas para ninguém isso não não ele não se não se mistura o presidente da Câmara do Porto até responde já lhe fiz algumas críticas e tive direito a resposta o de Gaia não e além disso ainda há pessoal que não sabe caminhar numa estrada e caminha já não é a primeira vez que eu vejo caminham de costas para o sentido de trânsito em vez de caminharem de frente para os carros não caminham de costas se algum carro nos vê atropela os que eles estão muito bom de costas não tem como se desviarem e é isto mas o essencial é que não devia ser não devia ser necessário caminhar pela caminhar pelo asfalto por causa de não haver passeios pá desculpa lá mais um desabafo mas é uma uma situação que a mim não aborraia-se como é que ninguém resolve aquilo fiquem bem divirtam-se e até ao próximo fascículo